Vídeo aqui no nosso canal e olha que chazinho lindo que nós vamos falar hoje, lindo e saboroso, viu? Nós estamos falando do chá da casca da laranja, já tomou esse chá? Você conhece os benefícios? Se não tomou e não conhece os benefícios, continue assistindo ao vídeo que eu vou te dar motivos para você fazer ele aí na sua casa. O chá da casca de laranja é rico em vitamina C e flavonoides, como aí que contém propriedades antioxidantes fortalecendo o sistema imunológico e ajudando na prevenção de problemas como câncer, pressão alta, diabetes e gripes. Além disso, o chá da casca da laranja é uma ótima opção para o auxílio do emagrecimento, pois tem ótimas quantidades de potássio, que é um mineral, com propriedades diuréticas, ajudando a eliminar o excesso de líquido corporal e desinchando a barriga. O chá é preparado com a casca fresca ou desidratada de laranja e pode ser consumido puro ou com canela, gengibre e mel, variando assim os sabores e os nutrientes da bebida. No entanto, para se obter todos esses benefícios que eu vou falar do chá, é recomendado também manter uma boa alimentação e praticar exercício físico. O chá da casca da laranja contém vitamina C, vitamina A, potássio, mais ainda que a polpa da fruta. Além de conter maior teor de antioxidantes, que fortalece o sistema imunológico e combate também os radicais livres. Portanto, vou te falar agora uma listinha, né? Preparei uma listinha para você com alguns dos benefícios que o chá da casca da laranja traz para a saúde. Ajuda no emagrecimento. Por conter ótimas quantidades de potássio, o chá de casca de laranja promove o excesso de eliminação de líquido corporal. Auxilia no tratamento de varizes. A casca de laranja tem ótimas quantidades de flavonoides, que tem propriedades antioxidantes, melhorando a circulação do sangue. Por isso, o chá tem boa opção para prevenir o auxílio e também tratar pernas cansadas e com varizes. Controla a pressão alta. Esse chá tem boas quantidades de potássio, que é um mineral que ajuda a eliminar o excesso de sódio no organismo pela urina, auxiliando no controle da pressão alta. Previne gripes e resfriados. Por conter três vezes mais vitamina C que a própria fruta, o chá da casca de laranja ajuda a fortalecer o sistema imunológico. Previne doenças neurodegenerativas. Esse chá contém boas quantidades de flavonoides, que possuem funções antioxidantes e anti-inflamatórias, protegendo as células do sistema nervoso central. Previne diabetes, porque contém ótimas quantidades de antioxidantes, melhora as funções da insulina, hormônio responsável pelo controle dos níveis de açúcar no sangue. Desintoxica o fígado. Esse chá possui propriedades anti-inflamatórias e também antioxidantes, que combate os radicais livres, além de proteger e melhorar a função do fígado, contribuindo assim na eliminação de toxinas. Agora você sabe como preparar o chá da casca de laranja? O chá da casca de laranja pode ser feito com cascas secas e até frescas, sendo recomendado priorizar a versão orgânica da fruta, já que ela não contém agrotóxicos, que são produtos químicos que são usados para matar insetos nas plantas. Os nutrientes presentes na casca da laranja são preservados, mesmo quando aquecido até 70 graus, desde que o chá não seja reaquecido e que seja consumido em um intervalo máximo de 20 minutos. Agora anota os ingredientes. Uma colher de sopa de cascas de laranjas pode ser fresca ou desidratada. 200 ml de água. Ao usar a casca fresca, ela deve ser bem lavada antes de descascar. Ferva a água em uma chaleira ou uma panela. Desligue o fogo. Deixe a água amornar por um pouco. E aí adicione as cascas de laranja. Deixe repousar de 5 a 10 minutos e beba em seguida, sem adicionar açúcar e nem adoçante. Você gostou? Se gostou, deixa um joinha, compartilha, se inscreva no nosso canal. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.